Você sabia que abrir uma empresa numa sede virtual vai reduzir os seus custos de uma forma que vai sobrar muito mais dinheiro para você investir no seu negócio? Isso porque o aluguel físico ele é muito infinitamente mais caro do que o aluguel virtual que você pode ter para abrir o seu negócio, ok? Então se você está começando sua empresa e quer reduzir seus custos, esse vídeo é muito importante para você, assiste até o final. Pessoal, meu nome é Eduardo Costa, eu sou contador, nós somos especialistas em abertura de empresa em todo o Brasil e nós já ajudamos centenas de pessoas a abrir sua empresa em sede virtual, reduzindo seu custo de uma forma significativa, ok? Então vai dando aquele like, se inscreve no canal e se você quiser abrir uma empresa com sede virtual e reduzindo muito seus custos na descrição do vídeo, temos nossos contatos, chama lá que será um prazer te ajudar, beleza? Então vamos lá, pessoal, vale a pena ou não abrir uma empresa numa sede virtual? Bom, primeira coisa que você tem que analisar é que para você abrir uma empresa você precisa ter um endereço, tá? Um endereço comercial, na maioria dos casos você não vai conseguir fazer um endereço residencial, então você precisa ter um endereço comercial e é aí onde começam os problemas, tá? Porque o endereço virtual, dependendo da sua cidade, ele pode custar uma fortuna, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, quanto que custa o endereço comercial para você abrir uma empresa, tá? Imagine só que você pode estar pagando aí R$ 2.000,00 por mês de aluguel para abrir o seu escritório, abrir ali a sua consultoria e você poderia reduzir esse custo, por exemplo, para R$ 99,00, de R$ 2.000,00 por mês para R$ 99,00, R$ 69,00, R$ 109,00, depende do co-work que você vai usar, do endereço virtual, agora a redução é muito grande. Imagine que você vai economizar R$ 2.000,00 por mês só com aluguel, então isso já por si só já é uma vantagem gigantesca, tá? Agora, olha uma outra vantagem que o endereço virtual pode fornecer para você, por exemplo, nós aqui temos o nosso endereço virtual aqui em Brasília e em Brasília não tem prefeitura, tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo centenas de empresas aqui no nosso endereço virtual e os nossos clientes estão economizando só com alvará da prefeitura, uma média de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00 por ano, só pelo fato de endereçar a sua empresa aqui na nossa sede virtual que não tem prefeitura. E um outro detalhe, abrir a empresa conosco aqui, ela vai ser em torno de 10 dias para você estar pronto para emitir nota fiscal e nas cidades em todo o Brasil, em média, você pode demorar 60 dias para poder estar liberado para emitir nota fiscal. Olha o constrangimento de você abrir a sua empresa e não poder emitir nota fiscal porque a prefeitura da sua cidade, além de te cobrar uma fortuna de alvará, ainda vai amarrar o teu processo de emissão de nota fiscal. Então, olha o benefício que você tem de usar o endereço virtual. E a grande vantagem é que nós aqui não cobramos nada para os nossos clientes que abrem empresa conosco aqui usando o nosso endereço virtual, nós não cobramos absolutamente nada. Então, resumidamente, no contexto da ópera, você vai economizar uma montanha de dinheiro. Então, se você quer reduzir custos abrindo sua empresa numa sede virtual, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá e será um prazer te ajudar a tirar o teu negócio do papel e economizar dinheiro, ok? Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Mais uma vez, amigo, dá aquele like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que é muito importante, ok? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!